E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo aí com Life is Strange Foi uma recomendação da Little Mylena, tá aí o comentário dela requisitando Vou deixar o canal dela na descrição, tem um canal de animações Esse jogo aí, muita gente jogou e a gente adquiriu o primeiro capítulo gratuitamente no Steam É uma historinha, você vai tomando decisões e vai avançando Conforme você toma decisões tem um impacto diferente na história A gente não pretende fazer gameplay longa, num soco só, vamos fazer episódios pequenininhos Vou deixar até o reloginho aqui do lado, pra gente não se perder Porque eu não posso ficar fazendo cortes, senão vai ficar confusa a história O bicho está pegando hein Onde estou? O que está acontecendo? Muito bem Estamos vendo A menininha Pegando furiagem, tadinha Será que a gente anda ou? A gente anda Achei que era só animação e tomada de escolha Não, não sei A temporal está feio mesmo Não, corre Poxa menina Se bem que ela acordou no meio do chão, deve estar com o corpo frio É bem bonito hein Eita Parece ser um fenômeno natural muito comum Isso é um fenômeno natural muito grande Isso é um fenômeno natural muitoante Tô louco! Minha mesa aí, tem umas coisinhas... Parece que a gente só tem a opção de olhar, né? Nossa, que burro! Como eu posso mostrar isso ao Sr. Jefferson? Eu posso ouvir a classe me rindo agora. O que se a Arbus escolhe capturar as pessoas com a altura da sua beleza ou inocência? Ela tinha uma pronta... Ela tinha uma pronta... Ela tinha uma pronta... Eu tenho que admitir... Eu não sou um grande fã dela. Eu prefiro... Eu acredito que o Max fez o que vocês chamam de... Selfie. Uma palavra maluco para uma maravilhosa tradição fotográfica. E o Max... Eu acho que... Claro, como vocês todos sabem... Ainda assim que esteja aqui... Agora, Max... Você está me perguntando? Deixe-me pensar... Um... 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 Um processo que deu a portráfico um estilo refletivo, como um escuro. Agora você está totalmente entrado na zona metro. Sabe face. Muito bem, Victoria. O processo de daguerreio trouxe um detalhe em olhos de pessoas... Um... Eu vou ver se ficou boa selfie. Um... 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 E o que é este aqui? Vamos ver o que tem na bolsa. Minha pequena câmera está batalhada, mas ainda está caindo Boa aula Eu não sei se eu deveria ter explorado melhor A mesa Isso é aula de que afinal? Arte, será? Deve ser aula de fotografia, né? Vamos dar uma olhada no cartaz Então, não parece gostar do professor, né? Das aulas Vamos dar uma olhada Vamos explorando um pouquinho, né? Ah, equipamento fotográfico Cartaz, bom, eu já vi o cartaz Vamos ver aqui essa pessoa que está Rapaz, essa menina está com mais olheira que eu Parece ter algum grau de amizade com essa menina Vamos dar uma olhada na impressora O professor é maravilhoso Eu gostaria de ver como ela reproduzir as minhas fotos Eu poderia pôr um show de galerias com essa coisa Quando eu não me suco Algum dia Gostaria na câmera do professor Uau, o Sr. Jefferson não está brincando com esse monstro Ele provavelmente pagou R$20,00 por essa câmera Eu acho que ele recebe as imagens prísticas digitais Desculpe-me Sr. Jefferson, posso falar com você por um momento? Sim, desculpe-me Não, Victoria Desculpe-nos Eu nunca vou deixar uma das fotógrafas futuras estrelas evitarem Dando-lhe a sua foto Eu tenho que? Eu apenas não acho que é tão grande Max, você é um melhor fotógrafo que um lixo Eu sei que é uma drag para ouvir algum outro cara te leiturar Mas a vida não espera para você jogar Ketchup Você é jovem, o mundo é seu, blá blá blá, certo? Mas você tem um dono Você tem a ser a chance de tirar os imagens E a gente já estragou tudo, zoando na aula Como é que eu tenho que fazer algo? Ah não, não tem não Você não me disse o quanto linda eu ainda era Eu estava prestes Eu acho que você tem que passar Bem, viva o mundo real Você é muito linda Então eu posso te enviar uma impressão Eu posso te enviar um especial Eu não posso te enviar um especial Eu não posso te enviar um especial Eu só me enxergo Ela faz muito rápido Eu preciso de um tempo sério na cama E pular água em minha cabeça E me esqueça que eu não vou parecer um total louça Eu não tenho que ver Acorda, guria, vamo? Fica atrás de pessoas desaparecidas Estas posturas de pessoas desaparecidas estão aparecendo em todos os lugares Eu confesso que eu nunca joguei, nunca vi nenhuma gameplay desse jogo Nunca vi nada a respeito, eu conheço de nome E conheço a música, a música do final, acho que no último capítulo eu conheço Fora isso, eu não tenho a menor ideia qual que é o objetivo Já deu 10 minutos que nós estamos jogando Eu não fiz nenhum progresso Os caras estão bulinando, menino Uh, festa de Halloween, aí sim Eu esperava que o outubro durasse sempre É só olhar Nossa, é muito rico em opções, hein Bom, vamo fazer a dica dela, né, que ela fica aí no banheiro A música tá boa Tava boa, acabou, droga Tem que ter escrito aqui E... Rachel Ever is a bitch Now, who would bother to write that crap? Dá pra fazer goto duplo nook? Sai urinando Hahahaha Alarme de incêndio Não, eu quero ativar I remember when somebody punked the alarm last month E pia I feel like the universe is taunting everywhere I go today It all started with that bizarro dream in class Am I going crazy? Nossa, faz parte, gulia Pronto Just relax, stop torturing yourself You have a gift You have a gift Fuck it When the door closes, a window opens Or something like that Okay girl, you don't get a photo op like this every day Opa, quase, hein O cara entrou no banheiro errado It's cool, Nathan Don't stress You're okay, bro Just count to three Don't be scared You own this school If I want it, I could blow it up You're the boss So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say Now, let's talk business I've got nothing for you Wrong You got hella cash That's my family Not me Oh boo hoo Poor little rich kid I know you've been pumping drugs and shit to kids around here I bet your respectable family would help me out if I went to them Man, I can see the headlines now Leave them out of this bitch I can tell everybody, Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself Well, you don't know who the fuck I am or who you're messing around with Look at that What are you doing? Come on, put that thing down Don't ever tell me what to do I'm so sick of people trying to control me You are going to get in hella more trouble for this than drugs Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Whoa! Whoa! What the fuck? How? How can that be? I was in the bathroom He shot that poor girl I held up my hand And then I was back here Like you was These pieces of time can frame us I already heard this lecture From light to shadow From color Now Kate is being hassled again Is it going to be a tip? And if Victoria's phone rings This is real Oh shit! Can you give me an example of a photographer Who can capture the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy I might as well go all the way Can I actually reverse time? Why Arvus? Because of her images of hopeless faces You feel like totally haunted by... I've never stopped I did it! I actually did it! Max, don't freak out Not yet There you go, Arvus Why Arvus? I know I'm not dreaming of this It's real I can tell I'm sorry, but I really have to use the back Nice try, Max But you're not going to get away that easy We can talk more after class Is there anybody here who knows their story? And I need time to save that girl A process that gave portraits A sharp reflective style I want to go back to the time I want to go back to the time I want to go back to the time Please Tell us the name of the process that gave birth to the first self portraits The process that gave birth to the French painter named Louise Daguerre around 1830 Somebody has been reading as well as posing Nice work, Max The process that gave birth to the portrait is hugely popular Maybe it's because of the subjects that are clear to find features You can learn more when you're watching when you're watching and reading the chapters Max is far way ahead of everything Also, we'll get the deadline to submit a photo and the FDA's test I'll fly out with the winner to San Francisco where you'll be fed by the art world And this person, you can start a career in photography So stop, listen, get it together Taylor, Taylor, who is not watching? I'll stay waiting for you It's time to switch right there It's time to switch right now I also want you to practice lots of actions Fun time to switch We'll leave a game Of course It's time to switch our lives A game to play a little bit Why do this happen I want to lie Why do I have to defend myself Uma minissérie Pelo que eu vi O tempo que demora pra zerar esse jogo Vai uns 6 episódios Um mês e meio A gente pode estar lançando aí durante a semana A gente vai encerrando o vídeo por aqui Se vocês gostaram deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos Primeira vez que a gente faz um vídeo De um jogo desse tipo Deixa um comentário aí Mencionando o que achou, o que não achou E fica assim Até o próximo vídeo Amizade